Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Suíça Sem Fronteiras E aqui as fronteiras não existem Eu não gosto de brasileiros, eu odeio brasileiros E aí? Segunda parte do vídeo que eu comecei ontem, se você não assistiu, tá aqui na bolinha Ou aqui, mas eu acho que tá aqui mesmo Primeiro, assiste esse Ou assiste o outro, não tem uma ordem certa Mas é interessante você começar pelo vídeo de ontem, tá? Mas e aí? Eu não gosto de brasileiros? Eu odeio brasileiros? Eu sou racista com a nossa comunidade? Com o país que eu nasci? Bom, antes de eu começar o vídeo de hoje Faz isso que eu falei Se inscreve no canal, compartilha Com quem você acha que vai curtir o conteúdo Beleza? Nas suas redes sociais Facebook Compartilha no Instagram Compartilha no WhatsApp No Orkut Compartilha no MSN No ICQ Compartilha lá na sua conta do Pornhub Enfim, beleza? E vamos então pro vídeo Vamos lá Bom, galera No vídeo de hoje eu vou contar A história do meu amigo Que mora em Portugal Ele é um exemplo Opa Um pouquinho mais pra cá Isso Ele é um exemplo Vou ficar aqui no meio, né? Então assim é melhor, ó Ele é um exemplo de 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 que se a gente quer A gente vai A gente consegue Só um minutinho Voltemos Pois bem Eu tenho um pouquinho mais de tempo Pra ficar aqui Que bom Pois bem, meus amigos Ele é um exemplo De que quando você quer Você vai atrás Ai Nossa Mas ele Ele fala mal Das pessoas É porque não está acontecendo Com ele Beleza Eu vou colocar o umbigo O dedo no meu próprio umbigo Não no meu exatamente Mas alguém da minha família A minha irmã Minha irmã Eu amo ela de coração Amo ela de paixão Mas ela é um exemplo De que Espero emprego Bater na porta da casa dela Ela não vai atrás Chora pelos cantos Que está sem emprego Mas não vai atrás Pois bem Vamos lá É o que eu falo Brasileiro Não tem jeito mesmo O problema do Brasil É o brasileiro Inclusive Mesmo quando o brasileiro Não está no Brasil Se você é aí no Youtube Mesmo não Não agora, tá? Não, primeiro assiste o canal Os outros vídeos Depois você vai procurar Pesquisa aí Brasileiros Ficam sem emprego Em Portugal Brasileiros passam fome Brasileiros dormem no aeroporto Ai que dó Gente Olha como eu estou Olha como eu estou Olha a minha cara de dó Olha Olha a minha cara de dó Que eu estou deles Não tenho nem um pingo de dó E por quê? Porque O que acontece Brasileiro Espera tudo vir na mão Brasileiro Não pensa no futuro Não todos Gente Pelo amor de Deus Estou generalizando Tá Mas o meu amigo É um grande exemplo disso Vocês conhecem Veneza? Não digo de ter ido lá Mas vocês já ouviram falar Alguém Vocês já ouviram Pelo menos Falar de Veneza Na Itália Veneza é uma cidade 100% turista Ela vive 100% Turismo Turista Ela vive 100% Em volta do turismo Sem o turismo A cidade acaba As pessoas vão embora Da cidade Pessoas que lá moram Elas vão embora Não tem o que fazer Nova York É uma cidade turística Como nós dizemos aqui É sim e não Porque Nova York Consegue andar Com as próprias pernas Se não for uma turista Lá Nova York consegue Ficar Sem turismo Certo? Bom Deixa assim mesmo França França é a cidade mais visitada França não Paris é a cidade mais visitada Do mundo A cidade mais turística Do mundo É Paris Paris consegue Sobreviver sem turismo? Sim Consegue Se os turistas Pararem de lá Vai ter Vai ter problemas sérios Mas a cidade consegue Sobreviver Sem ele Sem o turismo Veneza não consegue Em Portugal Dois exemplos Porto Que é uma cidade Linda Maravilhosa E Região Região né Região de Porto Região de Albufeira Portimão Alvor Enfim Várias cidades pequenas Que agora não vou me lembrar o nome Então Lagos Então é Porto É Região de Porto Região de Lagos Tá Região Albufeira ali Tá certo? Qual que é a diferença As duas estão em Portugal Qual que é a diferença das duas? A diferença é que Porto É como A França É como Paris Como Nova York Não estou comparando Né Se vocês me entenderam No sentido Que são turística Tá E Albufeira É Veneza Albufeira A região de Albufeira Região ali De Lagos Tal É uma região 100% turística Tá É uma região Que não vive Sem o turismo Ela 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 consegue Sobreviver por um tempo Só que se os turistas Sumirem de lá E nunca mais voltarem É uma região Que Que ela Tende a A ficar bem Praticamente Desaparecer Tá Não digo Desaparece Porque as pessoas Não conseguem viver Da pesca Tudo mais Mas é uma região Que vive muito Turista Principalmente Da região Da Grã-Bretanha É uma É uma região Verão Negou Só dá Gente Branquela Do Reino Unido Descendo pra lá Lembra A Madeleine McCain A casa da menina Que sumiu Britânica Elas estavam justamente Lá naquela região Então Lá ela sumiu Então assim Ele morava Em Albufeira E ele tava trabalhando Num hotel Tranquilo Tá O dinheiro Entrava Ele Tirava O suficiente Pra pagar As contas E o resto Ele guardava Porque ele precisava De uma estabilidade Ele não tinha estabilidade Ele precisava De uma estabilidade Pois bem O dinheiro O dinheiro entrava Tirava o suficiente Pra comer E pagar As contas E o resto Ele guardava E assim foram Passando os meses Ele começou A crescer Dentro do hotel Porque Ele era um dos poucos funcionários Acreditem Falava inglês Acreditem Um hotel Um local Onde vai muita gente Que fala inglês Ele era um dos poucos Que falava inglês Tá Mas bem Inglês assim Perfeito Aquela comunicação O inglês básico Ali Muitos deles falavam Mas o inglês Bom Pra ser Amigável Com os turistas Que lá chegavam Ele tinha um dos melhores lá E aí A tendência É ele crescer Na empresa Crescer muito mesmo Ele tava assim Muito contente Com o trabalho dele E dali Ele só ia subir Aí o que aconteceu Coronavirus Chegou o corona E bateu No estômago De todo mundo Ele ainda conseguiu Passar mais um tempo Nesse hotel Até que Infelizmente O hotel Teve que fechar Até a situação Se normalizar Novamente Até porque O dono lá Ele tem Outros hotéis O cara tem dinheiro Mas o hotel Teve que fechar Infelizmente Só que o patrão Dele deixou bem claro Assim que O Que tudo se normalizar Que o hotel Voltar a funcionar Normalmente Você vai voltar A trabalhar aqui Só que Enquanto o corona Enquanto nós Tivemos nessa situação Sem turismo Tal Você infelizmente Vai ter que Esperar Pois bem Foram passando-se Os meses E o dinheiro Que ele tinha juntado Com todo o suor dele Começou a cada vez A baixar 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 Até que ele Pensou assim Ele tinha Sinais Aqui estou No sinal verde Aqui estou No sinal amarelo E aqui estou No sinal vermelho Quando começou a Quando começou a chegar Com pouco dinheiro Com pouco dinheiro Que ainda tinha sobrado Ele tentava O que Mudar de cidade Uma cidade Maior Uma cidade Que não vive 100% Em volta do turismo E foi o que ele fez Muita gente Chamou ele de louco Lá Você é louco Você vai para Porto Lá é uma cidade grande Lá não tem emprego Lá não tem emprego Cidade grande Se aqui não tem emprego Imagina lá Aí Olha nos noticiários Tem brasileiro chorando Tem brasileiro morando Nas ruas Porque não tem emprego Tem brasileiro Que pediu Que Nas redes sociais Bozo Bozo Fora Bozo Não me representa Ele não O dinheiro acabou Redes sociais Por favor Governo Bolsonaro Seu lindo Me ajude A voltar para o Brasil Ajude o seu povo Nós queremos voltar para o Brasil Só o que nós queremos É voltar para a nossa família Estamos passando fome Bolsonaro Na hora de xingar Bozo Não me representa Lembrando tá F Bozo F Lula PT F Políticos Eu não tenho Político de estimação Antes que você venha falar Que eu sou Pro Bolsonaro Ou pro Lula F Todos Os políticos Duas exceções aí Mas eu não vou falar nome Tá bem Porque Enfim Deixa pra lá Então ou seja Acabou o dinheiro Tudo Passando Dormindo no aeroporto A polícia expulsando do aeroporto Eu vendo a reportagem A polícia expulsando do aeroporto Eu dou risada Eu dou risada Nossa Tá dando risada Porque não é com você É isso que as pessoas Comentarista de 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 redes sociais Né Comentarista de facebook Comentarista de redes sociais Adora fazer É porque não é com você Espero que nunca Aconteça com você Tá É isso que as pessoas falam Sabe o que não vai acontecer Porque Eu penso Pra frente Eu guardo dinheiro Eu não penso Eu ando com as minhas próprias pernas Eu não compro um carro Que eu não sei se eu vou ter condições de pagar Eu não tenho filho Quando eu sei que eu não vou ter condições de manter Ou quando eu sei que eu não estou preparado pra manter Na hora A mulherada vai nos Nos baile Peraí Pra falar essa palavra Eu tenho que enfiar o dedo na guela primeiro Eu tenho que Aliás Perdão Eu tenho que Pra não vomitar Vai nos bailes Funk Abre as perninhas Vira os olhos Ai que delícia Com dois Três Quatro Na mesma noite Ou ao mesmo tempo Aí fica grávida Aí vai lá Embucha Joga pra avó cuidar Pra mãe E as Infelizmente Ou felizmente Enfim As avós São trouxas que cuidam E aí ela vai lá e faz mais um Joga pra avó cuidar Faz mais um Joga pra avó cuidar É assim Né E um de cada pai diferente A menina tem 22 anos Já tem três filhos E um de cada pai diferente E é Brasil É Brasil Beleza Pois bem Então assim Ele fez O que todo mundo Tava falando pra ele Que ele era louco De fazer Ele foi justamente Pra cidade grande Ele foi pra Porto Onde muitos brasileiros Estavam passando fome Eles que estavam dizendo Que estavam passando fome Passou nas reportagens Aí Ele foi pra lá Adivinha meus amigos Com pouco mais De um mês Que ele tinha Chego lá Em Porto Ele conseguiu emprego Meus amigos Ele conseguiu emprego Pois é Ele conseguiu trabalhar Conseguiu emprego No Burger King Ele chegou em Porto E ele não ficou Em casa lá Como A maioria Não generalizando A maioria dos brasileiros Eu estou sem emprego Bolsonaro me ajuda Família me ajuda Estou sem emprego O emprego não Não vem batendo Na minha porta Aqui assim ó Oi Você quer trabalhar? O emprego não vem Eu saio pra procurar emprego Agora são 6 horas da manhã Eu vou procurar emprego Não Pera aí Essa série do Netflix É uma maravilha Olha isso Eu vou assistir essa série Do Netflix primeiro Uhul Que linda Nossa 8 horas Tem que procurar emprego Ah mas essa série do Netflix É uma maravilha Eu vou assistir mais uma Ele não Ele não ficou em casa Esperando o emprego vir Você quer trabalhar? Não Ele saiu Foi procurar emprego Foi lá Fez amizade Indicação O mais importante De tudo isso É indicação Quem 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 você conhece Quem você conhece Tal indicação É uma maravilha Quanto mais contato Você faz E aí é o que eu falo Muito brasileiro Ajuda Também Muito brasileiro Ajuda Sabe E é isso Que você tem que procurar Aquelas pessoas Que estão Que elas estão Querendo te ajudar Aos poucos brasileiros Que ainda restam Que vão te ajudar Sem Que eu falo ajudar É ajudar sem interesses E eu vou falar isso No vídeo do futuro Sobre um brasileiro Que ajuda outro brasileiro Só que depois Passa a perna Tá Ele conseguiu emprego Pois bem Foi trabalhar no Burger King Ótimo Maravilha Só que Porto né O Corona Piorando 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 Tal Ele perdeu emprego No Burger King Eu acho que Três meses No Burger King Se eu não me engano Dois ou três meses Né Ele pode Nos comentários aí Me corrigir Qualquer coisa Mas ele perdeu emprego No Burger King Aí o que que ele fez Ele tinha duas opções Né Vamos voltar nas duas opções Primeira opção Espera o emprego Bota uma Pega uma placa né Escreve aqui assim ó Preciso de trabalho Aí cola na porta Aqui assim Olha lá Já colou na porta Tá escrito ali ó Preciso de trabalho Deita na cama Cobertorzinho Inverno em Portugal Um pouco frio também tá Venta pra caçamba Aí tá aqui ó Tá escrito aqui tá gente ó Preciso de emprego Aí eu vou ver Netflix Netflix Ou eu vou jogar O meu Playstation 5 Que eu comprei Já comprei Playstation 5 já Pra esnovar Pra mostrar pra minha família Né Pra exibir pra minha família O Playstation 5 Eu fui lá com o meu iPhone 12 Já tirei foto Ah é essa Ah detalhe tá Até cuspir aqui Tira foto com o iPhone 12 Você não tira foto assim ó É Você tem que tirar foto assim ó De frente pro espelho né E tem que tirar assim ó Imagina que esse Que o CAT aqui ó O CAT É máquina Isso aqui é máquina É marca de máquina né De Basculante Basculante de caminhão Máquina de Máquina Retroscavadeira e tal Enfim Mas é assim que tira foto tá Com o iPhone 12 Tem que mostrar a maçã Ou então assim né É selfie no espelho Mostrar a maçã Eu tenho iPhone 12 10 11 O cacete que for Aí vai lá Mas ó Vou tirar foto do meu Playstation 5 Pra mandar pro Brasil Pra mostrar Pra mostrar no Instagram Pra mostrar no Facebook Que eu tenho Aí vai lá Aqui tá o Playstation 5 E tal E aqui tá escrito aqui ó Preciso trabalhar Preciso de emprego Muitos nem faz isso tá Muitos deixa Ninguém pode saber Que eu tô procurando emprego Só a minha família no Brasil E a imprensa O Bolsonaro Tem que tá Acha que eu tenho Tem que saber Que eu tô procurando emprego Aí tá aqui no Netflix Vendo Netflix Esperando emprego Bater na porta Ou então Tá lá jogando Prestaixo 5 Tá Ele não Ele não tem Ele não tem iPhone Ele tem um Samsung Que acho que ele deve ser do Brasil ainda Ele pode me corrigir aí O Jota não sei o que lá Ou parece que quebrou Ele comprou outro Baratinho também Ele não tem Playstation 5 Nem Playstation 4 Nem Playstation 3 E é barato Playstation 3 Playstation 2 Xbox 360 É muito barato lá em Portugal Você consegue achar E coisa de 30 euros Lá deve ser até um pouco mais barato Se duvidar Aqui é 30 Né O Playstation É Xbox 360 Tá gente Ele podia comprar um Para ele curtir lá Ele não tem A única coisa que ele tem É o celular dele Que não é um Galaxy E não é um Muito menos um iPhone O que que ele fez Ele continuou procurando emprego Contatos Opa opa Precisar ó Todo mundo tem que saber Puder Escreve num Num banner Cola no navio Que vai passar lá no rio Eu esqueci o rio O rio que corta Porto Eu esqueci o nome do rio Tá Eu sei o nome do rio aqui O rio Senna lá da França Eu esqueci o rio que corta Ali ao porto Ao meio Mas Puder Se ele pudesse Ele colocava Escrever Ele iria escrever no banner Preciso de um emprego Contato Tal, 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 tal Maurício Colocaria no navio O navio ia cruzar Colar em todos os táxis Um adesivo Se ele pudesse Ele fazia isso Contatos Todo mundo tem que saber Que eu tô precisando de emprego E adivinhem meus amigos Ele conseguiu um emprego Ele conseguiu um emprego Na fábrica Que faz peças pra Porsche Pra Volkswagen Enfim Ele conseguiu emprego Pois é Ele conseguiu dois empregos E muita gente já voltou pro Brasil Porque não consegue emprego em Portugal Quer dizer Meu amigo nem é uma mulher gostosa Linda, maravilhosa Pra sair dando por aí Pra conseguir emprego Não Ele é um homem Comum A diferença é que ele não fica em casa Esperando emprego Bater na porta Ele saiu pra procurar emprego E ele achou Não um Ele achou dois Trabalhou em um Aí acabou O mundo sendo mandado embora Já achou outro Entendeu Então galera Aí você vai lá Como eu falei Entra no 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 Bater no meu carro Eu sou safado Você entra aí no 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 próprio Google No Google não Você pesquisa Brasileiro É Reclamando Ai Pedindo ajuda Pra voltar pro Brasil Porque não tem emprego Como é que eles não conseguem E o meu amigo consegue Como O cara acabou de chegar Ele não mora lá muito tempo Tinha acabado de chegar em Porto Ele morava em Albufeira Como ele conseguiu Estranho Tá Estranho demais da conta Ele conseguiu Mas o que acontece Ele se programou pra isso Ele se programou Pra caso Ficasse sem emprego A minha história Que eu conto No primeiro Eu não contei ela Por completo Mas Eu vou contar ela Também Num próximo vídeo Quando eu cheguei Eu tinha dinheiro guardado Eu podia sair comprando Várias coisas Não Eu não tenho emprego Primeiro eu vou me estabilizar Financeiramente Depois eu vou comprar O que eu quiser Eu gostaria muito De ser DJ Que era uma opção Que eu já tinha Eu não considero nem como profissão Pra mim ser DJ É amor É hobby Não é profissão Mas antes Eu precisava me estabilizar Financeiramente Eu só comecei a procurar Pra ser DJ Quando eu consegui Me estabilizar financeiramente Eu vou só ligar meu carro aqui Pra poder carregar o celular Que tá com a bateria Acabando É Então assim meus amigos Eu Consegui Depois de um tempo Um tempo de DJ Mas eu só Fui procurar Quando eu atingi A minha estabilidade financeira Quando eu tinha O dinheiro guardado Pra isso A mesma coisa Ele Ele não Ele já estava preparado Pra começar a comprar Aquilo que ele queria Vou comprar isso Vou comprar aquilo Aí veio o corona A sorte dele Que ele tinha o dinheiro guardado Muitos brasileiros Ele me falou E eu vi Eu vi Em vários lugares Que eu fui Que eu Brasileiro recém chegando Dinheiro guardado Preparado Olha Esse dinheiro aqui É pra você se manter Até você conseguir Um emprego Enquanto você não Conseguiu emprego Esse dinheiro É o que você tem Pra se manter Brasileiro chegou Foi Tem uma loja Lá na Irlanda Em Dublin Que chama Arnots Arnots Ih, mano Você entra lá Você só ouve Português Português PTBR Português do Brasil Só ouve isso Lá na Arnots Só vende coisa cara É igual aqui do meu lado Tem a Globus Globus a gente chama aqui Eu vou mostrar pra vocês Não Eu vou mostrar Dane-se Tá aqui Vou mostrar pra vocês E a câmera Olha lá É essa loja ali Eu nem Eu nem me atrevo Eu vou entrar naquela loja Eu tenho dinheiro Pra comprar naquela loja Tranquilo Mas eu nem entro lá Porque eu sei que é caro Vende até comida lá dentro É caro É loja Pra quem tem Uma condição financeira boa Na verdade É loja pra qualquer pessoa aqui Quem mora aqui Aqui não existe pobreza Tá gente Aqui não existe pobreza Eu tenho Eu tenho um salário bom Graças a Deus Eu tenho um salário bom Mas tá aqui Esse aqui não é Como chamam da Apple Esqueci o nosso Esse aqui não é da Apple E não é porque Eu não gosto Da Apple Eu não gosto Porque pra mim Eles São produtos São produtos bons Claro que são Não tô falando que é ruim Mas é super faturado Vale mais do que Do que Vale mais Do que Ah Como é que se diz Vale mais do que Eles tem pra oferecer Outras companhias Oferecem o mesmo Por mais barato Ou até melhor Então tá aqui Eu não tenho Um Apple Watch Lembrei Eu não tenho Um Apple Watch Tá aqui Bonito meu óculos O pessoal adora Esse óculos aqui Muita gente adora AliExpress Cinco francos E aí Eu tenho outro aqui As pessoas adoram Tá aqui Inclusive ele vem Nesse saquinho Aqui ó Muita gente adora ele Ray-Ban Ray-Ban nada AliExpress Cinco francos A coisa mais cara Que eu tenho no meu corpo Nesse exato momento É meu tênis Que é um Adidas Eu paguei vinte francos Eu peguei numa promoção A tênis aqui Até que é barato O mais caro Que você vai encontrar É casa de sessenta francos Setenta francos São tênis um pouco mais caros Mas eu não compro Esses tênis Eu não compro Eu tenho condições De comprar esses tênis? Tenho Tranquilo Posso comprar esses tênis De boas Eu não compro Porque Eu não preciso comprar Tá carregando meu celular? Tá carregando Pra que Snobar dinheiro? Pra que? Eu tenho um S10 Um Galaxy S10 Que eu comprei Logo que saiu Olha só Pra vocês ter Pra vocês ver Como é que É Como é que eu fui trocando Celular Eu tinha um S3 Perdão Eu tinha um Galaxy Young Galaxy Y Procura aí na internet Desse tamanhazinho Em 2012 Eu tinha celular Galaxy Young Do Galaxy Young Ele acabou Ele acabou dando uns problemas Eu comprei um S3 Um Galaxy S3 Usado Tá? Um S3 Usado Do S3 Eu pulei Por um Galaxy Avin A A Alguma coisa A 2016 Se eu não me engano Era a marca dele Porque o meu S3 Começou a dar problema E eu senti Muita dor No coração De trocar o S3 Pra mim foi um dos melhores Celulares que eu já tive Eu troquei Por um A 2016 Com três meses Que eu tinha Esse Usado Com três meses Eu perdi o celular Na rua Aí eu comprei Um S7 Edge Usado Usado O meu Galaxy S7 Edge Eu usei Achei maravilhoso Aí como ele tem As bordas Ele acabou caindo No chão Quebrou Eu chorei Nossa mãe Chorei não Fiquei muito triste Que ele Quebrou E aí a minha esposa Falou assim Vamos comprar o novo Porque a gente vai Colocar uma garantia Garantia total Em cima dele E aí eu comprei o S10 Esse foi o meu primeiro Celular novo Zero bala Que eu comprei Desde 2012 O meu último celular Zero que eu tinha comprado Foi um Galaxy Y Galaxy Young Em 2011 Acho que foi Foi meu último celular Zero Que eu comprei Esse é o meu segundo Celular zero Que eu comprei Eu podia comprar Celular Todo ano Tranquilo É barato Mas pra que Me serve maravilhosamente Bem Tá aqui Pelo menos Eu estou gravando Em 4K Mas quando eu subo Pro YouTube Eu não sei porque Não vai em 4K Eu acho que é porque O canal ainda é pequeno Mas eu subo em 4K Ou eu filmo em 4K Então é isso meus amigos Essa história de hoje É pra contar pra vocês Que quando vocês verem aí No 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 YouTube Ou na televisão Né Brasileiro passando fome Em Portugal Brasileiro sem emprego Tal Presta atenção Tá Que não é Não é só isso não Tá Isso aí São Esse tipo de brasileiro É igual a minha irmã Fica em casa esperando O emprego bater na porta Beleza Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Desse longo vídeo Tá certo O próximo vídeo Também é uma história longa Tá Mas não dá pra falar Tudo isso em um vídeo só E é isso aí Se você acompanhou até agora Obrigado pela sua paciência Eu vou ficando por aqui E eu vejo vocês Na manhã Eu vou gravar mais um vídeo E vou contar Eu vou contar uma história Bem engraçada pra vocês Trágica né Mas uma história É Que aconteceu comigo De um brasileiro Que morava comigo E enganava a própria mãe Enganava a própria mãe É um absurdo E querendo ou não Ele acabou Influenciando na minha vida De maneira Super negativa E tal Mas essa história Eu vou contar amanhã pra vocês Beleza Muito obrigado Pela sua paciência Espero vocês no próximo vídeo E Falou Tchau Tchau Obrigado.